O que é o resultado deste teste? Me fala logo o resultado deste teste, eu já tô querendo saber, eu tô esperando isso aqui há muito, muito tempo, entendeu? Já tô ficando agoniado aqui dentro de mim, qual que é o resultado, doutor? Fala logo aí, abre o jogo. Então, senhor, vocês estão muito apressados, ó, terminei aqui certinho aqui, já fiz tudo certinho, e o resultado foi o negativo, meus amigos. Ah, moleque, aê pai, aê pai, aê pai, deu negativo, uhul, uhul, deu negativo, pai, deu negativo, nossa, amém, amém, ó, você não é pai dele, Conor, amém, 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 aí, tamo junto, nossa senhora, é isso aí, pô, é isso aí, agora deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo aí que você tá comemorando aí e tudo mais, você não queria ser pai dele, não? Tá maluco, eu tô bem de boa, ô Alisson, eu só queria saber realmente se ele não era meu filho, o menino até que é legal, o menino até que é legal, mas eu tenho outros problemas maiores pra resolver. Ainda bem, né? Prazer foi meu, senhor Alisson, ô, ô, doutor, médico, vamos, vamos se bora, então? Muito obrigado, viu, senhor Alisson? Opa, valeu, hein, brigadão, hein? Muito obrigado, senhor Alisson. Nada, 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 obrigado, opa, de boa, de boa. Opa, que isso, hein, pai, só de pensar que o cara queria bater em mim, e você, Milena? Então, e você, o que você tem a dizer sobre isso? Negativo, hein? É, é verdade, é verdade, ainda bem que deu negativo, né? Tá, ô, pai, você não quer ir lá na cozinha pra eu bater uma conversinha aqui com a Milena? Foi, tá bom, tá bom, foi, foi, foi. Enfim, ô, Milena, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero perguntar assim, entendeu? Queria saber, assim, uma base, beleza? De quantos, quantos homens aí tem chance aí de ser pai do K1zinho? Qual a quantidade mais ou menos aí que você acha que eu... Você quer realmente saber, Alisson? Com certeza eu quero saber, eu tô procurando aí, já faz o quê? Já vai fazer um meio, quase dois meses já, tentando descobrir quem que é o verdadeiro pai, já fui em tudo que é time de futebol, entendeu? Já fui até em série B, essas coisas, entendeu? É preparado? Hum, quantos que são mais ou menos o risco aí de ser aí, de chance aí de ser o pai dele? Ei, ei, é o quê, Milena? Que isso, pô? 50, ué, 50, você perguntou se eu te respondendo? Não, você tá zoando comigo, né? Você tá brincando, né? Não, é verdade, é verdade, elas ficam 50 por aí Não, não é possível, não É, então o único negócio mesmo vai ser eu desistir, entendeu? Eu vou pausar um pouco isso daí mesmo, vou parar de procurar aí O que que é... Ixi Mas é a melhor coisa que você faz, viu, Alisson? Não, não, tudo bem, agora o que é aquilo ali? Olha o K1zinho com a robô dele E aí, K1zinho, parou de ter nome? Ô, pai, eu... Quer dizer, ô, pai? Ah, pai, eu vou dar um tapa na cara desse robô logo mesmo, aí você vai ver, tô chapada, hein? Ah, ela aprendeu a fazer uns negócios aí, fala aí O que? O que que ela aprendeu a fazer? Alisson Bobão O que que é isso, K1zinho? O robô tá me xingando, como assim? Tá doido? Que negócio é esse? Eu ensinou isso pro robô? É o quê? Ele tá me xingando? O que que ela falou? Como é que é? Esse é legal, esse é legal Alisson Bobão O que que é isso? Olha as ideias, tá maluco? Mamãe Milena Ih, por que pro você foi mó fofinho? O que que é que ela falou do seu... O que que você me ensinou ela a falar do seu avô, K1zinho? O que que é isso? Tá me tirando, né? Tá me chamando de pão, rapaz Não, 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 ô pai, ô pai Não, não, não quebra o robô não Porque se o robô é caro, pô Isso daí é caro demais Entendeu? Tem um negócio ali que ela esqueceu de falar, K1zinho O quê? Pai, o que que essa robô aí tá arrumando, gente? Enfim, ô pai Como eu tava dizendo aqui pra Milena Eu vou desistir, entendeu? Eu vou parar de procurar aí essas coisas, ok? E... Enfim, vamos aproveitar mais, né? As paradas aí da casa Das nossas vidas, né? Que eu acho que a gente merece curtir um pouco a vida, né? E, ó Como assim? E aí, pai, você tá de brincadeira comigo? Você tá me tirando, pai? Eu tô brincando, tô brincando Não, você tá de brincadeira comigo, não é possível Ó, não, vai lá com o cãozinho, com o robô lá Vai aprender mais linguagem pra nós lá, pai Eu também gosto, pai O quê? O quê? Coisa boa, coisa leve O que que é isso, cãozinho? Meu Deus do céu, ó Tá ligado, esse robô aí tá de brincadeira E aí, pai, e aí, budog? E aí, aí Só no champanhezinho, hein? Só no champanhezinho de boas aí, hein? O que que vocês tá plantando aqui? Eu não sei muito como que é nome esses negócios que é Negócio de piada Cantoria Calma, pai, calma, pai Que que é isso? Você tá falando de show de talento? Show de talento Show de talento Tá zoando Acho que é hoje, pô É hoje ou é amanhã? Vê aí, tá quase anoitecendo já Vê, vê direito isso daí Ah não, é amanhã É amanhã É amanhã aqui, ó Amanhã show de talento Piada Dança Comédia Diversão e cultura Qualquer coisa Qualquer coisa Ué E tem... Ué, vamos... Mas tem que fazer a inscrição no site aqui, ó Não, já faz aí agora Pode colocar nosso nome em tudo Amanhã pode colocar nosso nome Boa, boa Você vai tentar piada, pai? Oi, oi, oi Beleza Você quer que eu falo uma aqui pra ver se tá boa? Fala aí, pai Deixa eu ver se tá boa Ó Qual raça de cachorro salta mais alto que um prédio? Qual raça de cachorro salta mais alto que um prédio? Espície de avião Não sei, o canguru? Não, o canguru não é cachorro Qual? É cachorro Eu acho que é espície de alemão Qual? Vou falar pra você Nossa, é muito burro, hein Qual? Nenhuma, porque prédio não salta, seu burro Meu Deus, meu Você tá tirando Ô, pai, você vai tomar nota zero Se você ficar com essas piadas aí Amanhã, hein Vamos dormir, entendeu? Amanhã a gente tem esse show de talento pra ir, ó Vê se não perde a hora, então Demorou? Beleza Beleza Você sabe qual acordo, pô Tá, boa noite pra vocês aí Boa noite Falou 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 Caramba, velho Agora deixa eu esperar anoitecer, né? Bye Alô Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Ele falou que tá concentrado pilotando Tá concentrado Se liga, vira pra esquerda aqui Vamos aí, ó Calozinho, devagar com essa motinha, hein Vamos lá pro evento Esquerda, calozinho Eita, caramba Calozinho esqueceu Esquerda é pra cá Vambora aí Só bora Vamos aí, bora, bora, bora Ó, tamo chegando aqui, ó Diferenciado esse negócio Ô, budogue, tá ouvindo aí, mano? Tô ouvindo, tô ouvindo Onde é que você arrumou esse evento aqui, cara? Olha o tanto Na internet, né, rapaz? Nossa, velho Cuidado aí, ó Pai, você tem que parar aí na entrada, hein, calozinho Vem comigo Tá caramba Calma, para aí a moto Para aí, para aí a moto aí, calozinho Ô, budogue Cê é louco, hein Oi Que da hora, velho Nossa, cê é louco, mano Olha a estrutura do... É legal, né, pô Olha o tamanho do pneu inflável Olha o tamanho do pneu inflável lá, mano Ô, top, tio, hein Caraca Cê é louco, cê é louco O que que o cara tá falando ali? Tem que ter um pessoalzinho Tem que ter um pessoalzinho Tá só um negócio? Oi, calozinho É assim mesmo, criança Eu acho que meu avô, ele é meu pracinho, né? Por que, ô, calozinho? Olha o que ele fez aqui Ixi, é verdade Ali, ó Pera aí, ó O que que tá acontecendo aqui? O que que tá pegando aqui? Que o cara tá falando Vamos, criança, alargada aqui já? Ô, tio, vamos começar Vamos, começar Faz a alargada aqui, vem cá, criança Opa, doido Com licença Ô, amigo Boa tarde, família Desculpa De boa Desculpa eu incomodar Mas o... O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô... Eu não tô entendendo O que que tá pegando? Então, meu querido Aqui é um evento chamado Supercross Kids, entendeu? Vocês todos aqui são familiares Ou amigos? Como? Não, não A gente acabou de chegar aí Tudo mais Pera aí Um evento é pra criança De motopró Essas coisas? É um evento para motocross É de motocross, né? Para as crianças É para o público menor aí E a gente já tá na segunda etapa, né? No caso, na semifinal A gente tá dando de prêmio aqui Essa mini BMW S1000 Que tá aqui atrás de mim Ó, bonita Tá vendo ela aí, ó? Tá mais bonita demais, né? Vamos iniciar, tio Vamos iniciar, tio Ô, desculpa aí Calma aí, crianças Ô, amigo Deixa eu te falar Quanto que tá aí a inscrição aí? Quanto que tá a inscrição aí, mais ou menos? Hum, rapaz Desculpa dizer, mas A gente já fechou as inscrições Porque tá na segunda etapa Semifinal já, né? E... Não, 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 não Faz o seguinte Não, não, calma Calma, calma, calma Tá na semifinal, calma Ó, quanto que é aí? Quanto que é? Eu pago aí o valor da inscrição aí Eu pago aí 10 vezes mais o valor aí Não importa não Eu quero que meu filho participe aqui Tá na semifinal fica 3.500 Não, não, não tem problema não Eu acer... Pode se considerar pago aí, entendeu? Ó, eu pego meu celular aqui Eu transiro pro senhor na hora Só quero que o meu filho participe aqui também Pode ser? É isso mesmo Então ele pode tá entrando Como é o nome dele mesmo? Calmazinho Ô, calmazinho Pode tá pegando já a sua mini moto Cadê? Ali, ali tem uma verdinha ali, ó Vai lá então Boa sorte, calmazinho Boa sorte, hein? Calmazinho, só uma moto Vai, isso é aquela moto amarela O que que é? Oi Premiação, olha lá As outras crianças aí Epa, e cocô Olha, tá falando aí Da cabeça do cãozinho Outra dica Usa a sua cabeça ao seu favor Que você vai ganhar Tá? Ixi, para aí Calmazinho Chamar o seu voo assim Vai lá, vai lá pra largada Que as crianças tá indo também Aí, boa, boa, boa Tá caramba Será que o cãozinho vai se dar bem aí Nesse negócio aí de cãozinho? Ah, eu acho Eu acho Ó, eu acho que perde Para, budogue Você é louco Fala isso não, velho Vai lá, cãozinho Eu confio, cãozinho Vai que vai Boa Quando a luzinha cair no chão, viu? Vocês podem começar Ele vai atirar alguma coisa ali Alguma coisa Ixi Ih, começou Ó, o cãozinho já foi Eita, o cãozinho foi Cãozinho não esperou nem bater no chão, hein? Nada, pô Ele foi certinho, hein? Ele tá maluco Olha lá Ele já foi lá onde ele já tá lá Eita, caramba Boa as crianças lá, velho Eita, maluco Não, você viu Ah, do jeito que eles vão Olha ali, ó Dá outra volta aqui Olha o cãozinho Boa, cãozinho Vai, cãozinho Uhul Vai, cãozinho Vai, cãozinho Vai, vai, vai Eita, caramba Olha a altura Olha a altura que ele foi rampando Você viu lá? Você viu? Você viu a altura que ele rampou? Olha lá, molecadinho Ele pode rampar ali Que ele não perde estabilidade, não Vai, cãozinho Então, velho Então, eu vi, eu vi Boa, boa Olha ele vindo aqui Cadê, cadê? Olha ele vindo Boa, cãozinho Boa Eita, caramba Cuidado, pô Cuidado Eita, moleque Eita, menina Tá alcançando ele Eita, vai, vai É cinco voltas, Bulldog Tá maluco? Ah, é? É, cinco voltas Vai, tem mais três Vai, vai, vai Boa, boa Boa, boa Vai, cãozinho Caramba, mano Ele manda muito bem, velho Eita, caramba Boa, cãozinho Boa, boa Boa, boa Vai, vai, vai Isso, isso Eita, eita Eita, caramba Ai, caramba Olha o cara O menino bateu nele Eita Cãozinho 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 Levanta, levanta Você tá bem? Levanta, levanta Levanta Calma, calma Deixa, cãozinho A gente compra aquela moto A gente compra Relaxa Cãozinho, a gente compra Vai, quer saber? O que? O que foi? Eu vou pegar essa moto aí Entendeu? Não precisa comprar O que você vai fazer, cãozinho? Eu vou atrapassar todo mundo Valeu Você vai atrapassar todo mundo? Então vai, cãozinho Vai, cãozinho Eu confio Vai lá, volta pra corrida Vai, meu filho Volta pra... Isso aí, pô Eu confio Vai, 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 pô Isso aí, isso aí, meu filho Vai que vai, vai que vai Cuidado Eita, caramba Eita, boa, boa Boa, calmazinho Vai, vai Olha, ele tá buscando, hein Olha, ele vai passar Olha lá, olha lá, olha lá Passou o menino Vai passar o menino Vai passar o menino, pê Falta só a menina Falta só ele passar essa menina aqui, ó Vai, calmazinho Boa, 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 boa Cuidado Isso, 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 meu filho Isso O meu filho anda Beleza, ele tá em segundo Opa Ih, ele passou a menina Ele passou a menina, eu acho Ele vai ganhar, ele vai ganhar Ele vai ganhar Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Boa Uhul Cê é louco Eita, eita Caramba Boa, calmazinho Tá maluco Boa, bate aí, calmazinho Oh, é isso aí, calmazinho Você tem que mostrar que você, ó Você viu Não, não, ó Não, ó Ele correu bem Fala a verdade Cadê? Ei, vocês dois Vem cá, vem cá Aquele ali é filho do mundo É, quer dar um soco nesse aqui Não, opa Para, para Flavinho, pra que você fez aquilo com menina? Parabéns, eu Você tá bem, menino Não, não, ó Desculpa, desculpa, desculpa Ei, ei A gente sabe Foi sem querer Foi sem querer A gente sabe que foi sem querer Relaxa, ó Vocês também Vocês correram muito bem, entendeu? Parabéns, hein, vocês dois, tá bom? Obrigado Obrigado Calzinho, calzinho, ó Vocês, vocês três Vocês correram muito Parabéns aí, hein Vocês, vocês poderiam aí, ó Qual coisa, ó Calzinho, pega o WhatsApp deles Pega o WhatsApp deles Isso, bate palma, tá vendo? E aí vocês montam um grupinho no WhatsApp pra vocês Verdade, grupinho dos motocross Isso, monta isso daí Aí, calzinho, ó Você mandou muito É isso mesmo Parabéns, parabéns Parabéns É nós, adeus Eita, cara Ó, todos correram muito bem, tá? Eita É Não foi dessa vez, infelizmente, os dois aqui Mas Parabéns, vocês dois Vocês correram muito bem Vocês têm potencial E O menino calanzinho Ele foi o premiado, né? Cadê? Parabéns aqui Calanzinho ganhou Você é louco, hein, ó Ó, parabéns Parabéns aí, hein Vem cá, calanzinho Vem cá, vem cá Vamo ver aqui Vamo ver aqui Ó, ganhou uma mini moto, hein Ó, uma mini moto Essa daqui é do momento, hein Ó, mas eu tenho uma declaração a fazer, entendeu? Eu tenho uma declaração a fazer A menininha ali, ó E o menino Ei, vocês dois Vem cá, vem cá Oi, tio Cola aí, cola aí Vocês dois aí, entendeu? Você Vocês dois aí que correram Tá? É É Não sei, né? A gente vai fazer o seguinte A gente vai Vai tentar arrumar mais duas motos aí como prêmio E os três aí vai ganhar O que você acha aí, organizador? Porque o calanzinho chegou cortando filo aí e tudo mais Eu acho que Tem que ser assim, né? O que você acha, organizador? Dá pra gente ver, né? A gente faz Eu pago, eu pago Pode ficar tranquilo Eu pago, eu pago Pode ficar tranquilo que eu pago as mini motos aí Fechou? Ok, ok Aí, pode comemorar vocês aí, calanzinho Multa na sua mini mota aí Beleza Primeiramente, pra não dar coisa ruim Tem que chegar no pé de inédito Então deixa eu dar beijinho nela, ó Parabéns, viu? Deu beijinho, ó, beijinho Aí, ó Chegou Vamos subir Aí Que isso, hein, calanzinho? Bonita, hein? Ó Que isso? Ó, calanzinho, peraí Combina com a minha, calanzinho Esqueceu que eu tenho uma também assim? Eu tenho uma assim também, doido Nossa, vai Peraí, ó Negócio ficou Ficou da hora Vamos dar uma voltinha, então? Vamos aproveitar pra dar uma volta Vamos, vamos Ô, Bulldog Se liga Você consegue trazer a mini moto do cãozinho? Meu pai vai dirigindo o seu carro? Tá bom, velho Então vai lá Pega lá a mini moto ali Cadê a mini moto? Ali, ó Ali, ó Ó, vocês dois Vocês passaram o WhatsApp pro meu filho? Vocês dois? Passei ali pra ele Passei também Ele me chama Tá bom, então Aí ele chama vocês aí Ó, seu pai e eu não gosto muito dele Tá, mas nada contra você Tá bom, menino? Relaxa, tá Desculpa Não, relaxa Relaxa, de boa Você também Você é muito legal Tá mocinha Parabéns em vocês dois Vamos aí, então? Obrigada Vamos aí, vamos aí Oi, meu senhor Oi, pai Ah, moleque É nosso Bulldog Oi, oi Oi, amigo É, deixa eu falar pra você Como você falou aí Da colaboração do prêmio Das duas motinhas Você vai ganhar o selo de patrocinador Do Motocross Kids, viu? Opa, valeu Obrigado, hein Muito obrigado Ô, pai Pega lá o carro então Partiu? Vamos aí dar uma voltinha Vou pegar a parte, meu filho Vou criar uma moto Mané também, rapaz Depois, né? Pega uma big moto pra você, pai Pode ficar tranquilo Pode ser uma Harley Davidson Vai reforçar o quadro Pera aí Ô, pai Qual que é a moto Pera aí, gente Qual que é a moto que você quer, pai? Harley Davidson? Que moto é essa? É, aquelas motões Que estão seguidãozão Harley Davidson É, eu não sei qual é não Mas beleza Vamos dar uma voltinha Bora aí, calozinho Vamos dar uma voltinha lá, então Vamos aí, vamos aí O Dudão vai ficar aqui Que ele tá maciando a moto Ah, então vamos aí Vamos aí, vamos aí Que é mais fácil, ó Vai na minha frente Deixa eu ver, deixa eu ver Vai na frente aí Vai na frente Isso Boa, 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 boa Querido Bora que bora Eita, caramba Deixa eu pegar aqui no... Alô Ô, pai Ô, pai Eu tô na moto Tá aí o calãozinho A gente tá parando aqui no posto aqui Pra poder... Ô, ô, calãozinho Quase aí no canto aí A gente vai abastecer a motinha dele A gasolina acaba rápido demais Eita, caramba Pera aí Oi, pode falar Ô, filho É o seguinte, filho A Milena tá aqui Doida aqui em casa Tá xingando as horas Tá querendo até agredir eu, rapaz Por quê, pai? O que que tá acontecendo aí, pai? Ô, filho Você não sabe o que aconteceu Ela deixou a bolsa dela aqui em casa, rapaz Ela veio buscar a bolsa O colar de pérola dela sumiu, rapaz Sumiu Como assim, pai? Sumiu de dentro da bolsa, pai? Sumiu, rapaz Sumiu Acho que veio o gaspazinho aqui Sumiu Entendeu? Não, primeiro sumiu a pulseira Aí sumiu o seu cinto lá da gulce, né? Que você tem lá, né? Aham Aí sumiu o meu anel também Que eu... Ué Não tô entendendo Oi, pai Vou te falar uma coisa pra você Eu acho que tem Algum ladrão aqui em casa, rapaz Como é que é? Tchau